Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanhe comigo essa leitura dessa palavra forte e abençoadora para a sua vida. Ela está em Isaías, no capítulo 49 e no versículo 14. Mas, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Olha só, Sião é o povo de Sião. O povo, naquele dia, eles estavam dizendo, o Senhor esqueceu de nós. O Senhor não lembra mais de mim. Esqueceu. As coisas que nos acontecem, é porque o Senhor não está mais olhando para nós. Os problemas que nos acontecem, é porque Deus nos abandonou. Deus não está nem aí mais, não tem mais interesse por nós. Ele nos deixou. Então, o povo de Sião, eles estavam considerando assim, que os problemas que eles tinham, as situações difíceis que eles tinham, era porque Deus havia os abandonado. Mas, aí, Deus, Ele manda uma palavra para aquele povo. Pode uma mulher esquecer do seu filho? Pode uma mãe esquecer de amamentar o seu filho? É óbvio que não. Uma mãe não esquece do seu filho. Uma mãe não esquece de alimentar. Então, eu também não me esqueço de vocês. Você pode observar que uma criança, ela é amamentada quando chora. Uma criança, ela tem maior atenção, é quando ela fica inquieta. É quando ela chora. Aí, a mãe vai lá e cuida. E vai tentar ver qual é o problema da criança. Se a criança fez xixi, se a criança fez cocô, ou se está com fome, ou se está com muito calor, e etc. Então, a mãe chega para ver por que é que a criança está inquieta. E aí, o que aconteceu? Aquele povo, de uma forma ou de outra, eles acabaram chamando a atenção de Deus. Eles disseram, Deus não está nem aí para com a gente, Deus não se preocupa, Nós temos fome, temos problema, temos doença, nós temos opressores sobre nós. E Deus não se preocupa. Aí, Deus, ele olhou, ele viu o choro, a tristeza, a angústia. E aí, Deus, ele manda uma palavra. Ele fala com aquele povo. Aí, o profeta Isaías chega. E aí, o profeta diz, pode uma mulher esquecer do seu filho? Pode uma mãe esquecer de amamentar dos seus filhos? Óbvio que não. Aí, ele diz assim, ó. É, eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Vocês estão gravados na palma das minhas mãos. O nome de vocês estão aqui, a gravura de vocês. Eu não me esquecerei, porque a cada momento, cada gesto que eu faço, eu vejo vocês gravados na palma da minha mão. E é isso, meu querido e minha querida. Deus, ele tem o seu nome. Deus, ele tem você no memorial dele. Ele está esperando uma atitude sua. Deus está esperando você falar com ele. Deus está esperando você falar com ele. Você chamá-lo. Ele não esqueceu de você. Deus não esquece de nós. Mas se nós não fizermos como um bebê, chamar a atenção de Deus, Deus estará sempre socorrendo aqueles que o chamam. Então, tem isso. Deus sabe do que cada pessoa precisa. Mas há pessoas aflitas em que Deus vai lá e socorre. Bom, já que fulano não me clama, eu sei que ele está precisando disso e daquilo outro. Mas já que ele não me clama, já que ele não se mostra desesperado, então eu vou atender quem está me clamando agora, precisando de um socorro agora. Então, Deus vai lá e socorre essa pessoa e você vai ficando. Por mais que você tenha fome, é como muitos bebês. Tem bebê que não chora, ele tem fome. Tem bebê que está todo cheio de xixi, mas ele não chora. É preciso a mãe adivinhar que ele precisa de se alimentar. Então, meu amigo, às vezes já passou 20 minutos, meia hora, daquela criança se alimentar porque às vezes a mãe não se lembrou. E aí a mãe chega lá, o bebê está com fome, mas não chora. E aí ela sempre atende o bebê que está mais desesperado. E assim é Deus que trabalha na sua vida. Você precisa mostrar inquietação com os problemas que te acontecem. Você precisa mostrar inquietação com as lutas que vêm sobre você. Aí Deus vai perceber, é óbvio que Deus sabe. É óbvio que Deus percebe tudo. Mas de uma forma figurativa, Deus vai entender que você está aflito. E aí Deus vai vir te socorrer. Aí Deus vai enviar anjos para ajudá-lo nesta peleja. Então, meu querido, é assim que funciona. O povo de Sião, eles começaram a dizer, Bom, Deus não se interessa por nós. Deus não está nem aí mais por nós. E Ele estava. Só que Deus não ficou em silêncio. Deus falou, opa, eles estão achando que eu esqueci deles. Opa, esse povo está preocupado. Eles estão em agonia. Eles querem ouvir uma declaração minha. Uma palavra minha. Então, eu vou falar com eles. Eu vou provar para eles que eu não os abandonei. Que eu estou vendo e ouvindo-os. Aí Deus usa Isaías. Isaías leva a palavra. E aquele povo acalma-se. Porque eles entenderam que realmente Deus estava vendo-os. Deus estava ouvindo-os. E é isso, meu amigo. Não te acomode aonde você está. Não te acomode ao problema. Sempre reaja aquilo que te acontece. Porque aí Deus vai agir ao seu favor. Reaja contra qualquer problema que vier com você. Tudo que te vier, que você não gostar, reaja. Que aí Deus vai vir e Ele vai ajudar você. Pode acreditar nisso. Deus está esperando uma reação sua. Deus está esperando. Ele está vendo o que você precisa. Ele está vendo que você precisa de socorro. Mas Ele está esperando uma reação sua. Quando você reagir, Deus vai agir na sua vida. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.